No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vamos ver aí os chutes mais fortes, só pancada absurda mesmo no futebol. E galera, antes de começar o vídeo, quero lembrar a vocês que aqui embaixo tem um link pra vocês comprarem um curso sensacional de trader esportivo, onde vocês vão aprender a ganhar dinheiro com o futebol da sua casa pela internet, isso mesmo, vocês estão achando que é loucura? Não é, cara. Lá vocês vão ter todo um apoio de uma equipe, vocês vão ter dicas e tudo mais sobre trader. Então, quiserem ver como funciona, tem um vídeo nesse link abaixo e logo em seguida, se vocês tiverem interesse, adquiram o curso. Eu recomendo, é muito bom. Mas então vamos para o vídeo, vamos assistir aí as pancadas, os chutes mais fortes do futebol. Eita, já começou com essa bomba, velho. Eita. Canhotinha, nossa, virou, bateu de canhota um foguete. Mano, esses caras que chutam assim, mano, mal pegam a distância. Mano, tem que ser bruxaria, mano, olha isso. Cruz credo, mano, é muita bomba. Foi gol isso. Meu Deus, chegou a voltar a bola, mano. Marcelo de direita foi esse gol, nem lembrava esse gol, velho. Cruzes. Meu Deus. Davi Luiz. Que golaço, mano. Denilson. Ah, de pertinho. Caramba, velho, olha a curva dessa bola, cara. E aí foi quem? Não sei quem é esse cara. Alex? É o Alex. Alex também tem uma foguete. Zagueiro Alex. Cruzes. Não, mano, o goleiro nem tem como ir na bola, uma bola dessa. Min... Ah, esse é o do Roberto Carlos, aquele, né? Ah, clássico, épico esse, né, mano? A bola fez assim, ó. Eita, nós. Meia altura ainda. Modric. Caralho. Sensacional o chute. Mano do céu, no ângulo, no ângulo. Caramba. Meu Deus, cara. Olha o Douglas Costa, velho. Que isso, velho. Vai buscar goleirão. Nossa senhora. Só lance insano, galera. Sei o que, Alex do Curitiba, não? Não lembro. Vai bater dali. Se tu for. Jogou no meio. Bola com Caion. Partiu pra cima da marcação. Nossa, nem o câmera conseguiu. Nem o câmera conseguiu seguir essa... Esse gol, velho. Nossa, velho. De muito longe. Na moral. Nossa senhora, que foguete. O goleirão. O goleirão. Ah, goleirão. Aí não, goleirão. Nossa. Robert Carlos. Ah, era. Meu Deus do céu. Cara, é bom o chute assim. Bem dado, né, velho? Adriano Imperador. Que isso, velho. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. É direito, uma bomba. Que isso, velho? Mano, de longe, direto no ângulo. Nossa. Que isso, irmão? Agora o Grêmio tem também, né, mano? Para quem não sabe, eu trouxe para o Grêmio, né? Agora o Grêmio tem um cara que chuta bastante de longe, assim, dá uns foguetes, que é o Lucas Silva. O Lucas Silva está muito bem também. Meu Deus, cara. Meu Deus. Uou! Que paulada. Balaço mesmo. Edilson. Edilson é outro que chuta bem. É o Edilson, né? Parece, pelo menos. Edilson é outro que chuta bem pra caramba, velho. Curuzes. Curuzes. Outra vez com o Morales. Para cima da marcação, tentou a tabela. Oliveira. Meu Deus, cara. No ar o cara pegou ainda. Yes, sir. Go, yes, sir. Hook. Nossa. Só as batidas violentas, velho. Isso é louco. O que eu acho incrível é que tem uns caras que mal pegam a distância, velho. Os caras mal pegam a distância, mal pegam, sabe... Não dá pra entender, mano. Nossa. Tem uns caras que, tipo, ah, estão ali. Pegou a bola, chutou e agou. Tá ligado? Alberto Carlos. Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiveram sugestão de algum outro vídeo, alguma coisa que vocês queiram ver relacionada a futebol, a lances, deixa nos comentários aqui que eu vou estar lendo com certeza. Beleza? Um forte abraço a todos. Não se esqueça de deixar o like. Vou botar uns 500 likes nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal também pra vocês não perderem nenhum vídeo. ativar as notificações porque o vídeo... O YouTube não tá notificando todo mundo aqui, não. Beleuzas? Valeu, galera. Forte abraço. Falou. Fui. 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 Tchau.